Fala galera, bem-vindo ao canal Enfermagem no Icrua. Pra quem não me conhece, eu sou o Juno Barbosa. Esse é o último vídeo do ano de 2022. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você que me acompanha todo esse período. Já estamos indo aí para dois anos de canal. E estou muito feliz, cada vez mais as pessoas vêm se chegando, vêm conhecendo o canal, vêm compartilhando aí as suas experiências, as suas ideias. Galera, estamos muito felizes aqui. A pergunta que eu quero encerrar o ano, cadê o nosso dinheiro? Cadê o nosso piso salarial? Galera, o que está acontecendo? É bem complicado, a gente fica triste. No meio da pandemia, nós fomos taxados de heróis, batiam palmas e tudo. Agora somos quem vai quebrar o país por causa do nosso piso. É incrível. Querem saber as fontes de custeio, da onde vão tirar o dinheiro. Quando aumenta a gasolina, quando aumenta um monte de impostos, certo? Ninguém pergunta da onde nós vamos tirar o dinheiro para pagar isso aí. Nós que temos que nos virar. E galera, a enfermagem é desvalorizada há muito tempo. Quer uma ideia? Qualquer coisa que tu vai fazer, o teu vizinho ali vai fazer o teu imposto de renda. É amigo, vizinho. E aí o que acontece? Ele vai lá e te cobra quanto? 100 reais. Porque é amigo, 100 reais. Aí, tu precisa fazer uma injeção na tua casa aí, tu vai ali no teu vizinho que é enfermeiro, se ele cobrar é um absurdo. A gente faz por amor. Galera, vamos se valorizar. É quanto? É 50 reais a aplicação ali. Nós temos que sim se valorizar. Nós estudamos para isso. Nós nos profissionalizamos para isso. E temos que dar valor. E temos que dar o valor ao nosso piso. O que aconteceu? O ministro Barroso foi lá e trancou o nosso piso, certo? Fez lá uma liminar lá. Num domingo, nem estava trabalhando esse cidadão aí. No domingo ele foi lá pedindo de um monte de gente aí, né? Poderosa, um monte de donos de empresa que enriqueceram. Enriqueceram no meio da pandemia, tá? E agora se queixam, não querem pagar o nosso piso salarial. E o ministro Barroso num domingo estava de folga, foi lá, que era o último dia. Ele foi lá, saiu da sua casinha lá e foi e largou uma liminar trancando o nosso piso salarial. E aí? Agora foi votado, certo? As fontes de custeio acharam tudo aí. E o cara, cadê ele? Ninguém sabe, né? Que tá de férias. Por que que não aparece agora, senhor ministro? Apareça agora e vai lá, ó. E cancele essa sua liminária aí que deu, né? E libere o piso salarial pra nós aí, técnicos de enfermagem, enfermeiros, pessoal da enfermagem, pro ano de 2023. Galera, ninguém sabe onde anda esse homem, tá? Andei procurando aí nas suas redes sociais, ver se achava, se tava de férias, se não tava, ninguém sabe. O que a gente sabe é o seguinte, que agora no meio de janeiro, a ministra Rosa Weber, presidente, ela vai ter que passar pra alguém, porque eles ficam em períodos de sobreaviso, certo? E ela está agora nesse período e a partir do dia 15 de janeiro o ministro Barroso vai então assumir aí a parte dele de sobreaviso aí, lá no Supremo Tribunal, certo? Então ele vai ficar de sobreaviso. Então, acredito que lá pelo dia 15 de janeiro ele vai chegar em suas mãos e ele vai ver isso aí, né? Ele já sabe, ele já sabe, só tá se encolhendo, né? Tá deixando o tempo das outras pessoas, né? Os poderosos aí se articularem aí reclamando e tentando buscar meios aí de novamente trancar o nosso piso salarial. Galera, a galera pergunta muito sobre o piso, ah, clínicas geriátricas vai ter, ah, eu trabalho em home care vai ter. Galera, o piso salarial é pra todos, para todos, certo? No momento que foi lá, passou pelas duas casas, o presidente sancionou, é pra todos, certo? O que que precisa? Eles estão buscando algumas fontes de custeio pra auxiliar. Já conseguiram algumas fontes de custeio agora para o setor público, certo? Pra auxiliar nesses custeios, certo? Pra quem, pra empresas que tem aí, que trabalham com o SUS, né? Prestam serviço pro SUSSUS e tem em torno de 60% do seu contingente ali, o SUS, né? Tendo como base, então também vai ser beneficiados com essa fonte de custeio. Mas existem outras tramitando pra auxiliar, mas isso não quer dizer que não tenha que pagar o piso, tá? Eles estão buscando algumas formas pra ajudar as partes privadas aí na fonte de custeio, que é a desoneração da folha de pagamento. É uma delas, tá? Mas não tira o direito de não ter que pagar aí o piso salarial, certo? Então, o correto mesmo é o piso salarial e pra todos. Iniciando aí já, assim que o nosso excelentíssimo ministro Barroso, né? Tirar aquela liminar que ele colocou lá, trancando o nosso piso salarial. Aproveitando, quero deixar um recado pra vocês, muito importante pra 2023 aí. Você que não quer ficar dependente desse piso salarial, quer buscar aí um concurso público, ter ali uma firmação no seu serviço, certo? Ter ali uma segurança, benefícios e tudo mais. Tudo aquilo que o concurso público te oferece, galera. Dia 5 de janeiro, às 21 horas, eu estarei fazendo uma live, dando dicas, macetes, de como você vai conquistar o seu concurso público em 2023, certo? Então, galera, não deixe de ir lá. Vai estar disponível pelo canal, pelo Instagram. Quem me segue já pode seguir aí, tá? Vai lá no Instagram, vai estar disponível lá o link pra vocês acessarem, tá? Essa live top. A primeira live do canal Enfermagem no Icru, nós vamos iniciar 2023, ó. De porrada, velho. De porrada. Vamos todo mundo que assistiu essa live, eu quero que todo mundo consiga passar no seu concurso público. Então, te espero lá. Vou dar dica, vou dar macete. Esse ano nós vamos pegar pesado em cima desses concursos públicos. Certo, moçada? E é isso aí. Agradeço demais. Quero muito que 2023 todos consigam conquistar seus sonhos aí e que nós possamos sim seguir em frente na enfermagem, trabalhando com amor e sendo remunerado, sendo valorizado. Feliz 2023. Fiquem com Deus. Os! 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 O! Obrigado.